Tima! Boa noite, meu querido Cassiano, boa noite, Tima. Tima está todo serelepe nos comentários, estou adorando, sempre ali falando, documentando no canal. Bem-vindo. Como estão as expectativas para o setor de transporte ferroviário? Poderia discorrer sua tese sobre a Rumo, muito grato pelo conhecimento que divide conosco. Vamos lá, então, falando do setor ferroviário, a gente já comentou aqui algumas vezes da Rumo, eu não tenho expectativa especificamente sobre a Rumo, por quê? Porque eu não paro para avaliar ela nesse momento, dado o momento que eu vejo ali para transporte ferroviário, já comento. Acho que o resultado vai ser negativo? Não acho que o resultado vai ser negativo. Acho que a operação anda bem, roda bem, mas a questão é o quê? Para você ter investimento mais forte em infraestrutura, especialmente infraestrutura de grande porte, que é ferrovia, esse tipo de coisa, você precisa do quê? Você precisa ter um pensamento de um pouco mais de longo prazo no que tange ali investimento governamental, a própria pasta ali de infraestrutura, Ministério da Infraestrutura e por aí vai, que hoje está com o Tarcísio. Você tem que ter uma capacidade de planejamento um pouco mais longa do que aquilo. A gente está vendo agora só a título de curiosidade, não entrei a fundo, não sei especificamente quais são as questões, mas quem pegou ali o aeroporto de Santos Dumont, o Santos Dumont, quem pegou o Santos Dumont e o Galeão, está querendo devolver o Santos Dumont ou o Galeão, alguma coisa do gênero, os dois, não sei bem como é que é, vão empacotar os dois numa coisa só, mas estão querendo devolver os aeroportos. Porque o molde do... Pelo menos a discussão é esta. É questionável, tem uma versão, outra versão, mas basicamente o molde da licitação, da seção ali dos direitos de exploração daquele ativo, não foram as mais bem feitas. E aí como é que acontece? Esse negócio de vai e volta acaba acontecendo por quê? Quando você libera aquilo ali, se você tem algum nível de falta de planejamento para acelerar o processo, ou se você tem algum nível de interesse, não por fora do tipo corrupção, mas de fazer aquele negócio rodar mais fácil, mais rápido, e aí você não estrutura direito aquela operação, de como você vai ceder os direitos de exploração daquele tipo de coisa, como por exemplo um aeroporto internacional, você acaba fazendo algo que é insustentável, ou pela parte do governo, que eventualmente vai querer rever aquele contrato, e isso daí gera insegurança judicial, e por aí vai, ou pela parte de quem venceu a licitação, que é o caso agora, que acaba devolvendo o ativo. Esse tipo de coisa é basicamente, num microcosmos, é um demonstrativo do porquê que a gente tem tanta dificuldade quando são projetos de grande porte, como por exemplo a liberação de construção de uma grande ferrovia. Se não me engano, tem alguma coisa sendo construída com o auxílio da Rumo, com a Rumo Junto, Ferro Norte, alguma coisa do gênero, mas assim, são projetos de longo prazo, e a exploração daquilo, a consolidação daquilo, vai de embate direto, com justamente, como é que aquilo ali vai ser regulamentado, trocando de governo, ou a continuidade, não são projetos de curto prazo, são projetos que quando você pensa infraestrutura estrutural, você pensa 5, 10, 15 anos, um governo só não consegue dar conta, então a gente precisa de um nível mais de segurança pra ter uma garantia de que aquilo ali não vai parar na metade, ser revisto, e aí não anda, e aí não sei o que, e aí aquele dinheiro empatado, e aí por aí vai, tá? Mais do que isso, ah, Cassiano, mas e se entrar um governo ótimo na próxima coisa, e a gente tiver um andamento aí? A gente ainda tem todo um grupo de lobby contrário a isso, a gente viu agora com a BR do Mar, por exemplo, o esforço dos caminhoneiros, dado que o Brasil ainda trabalha muito no que tange logística através de rodovia, o que obviamente em vários pontos ali não é o ponto ótimo de trabalhar, dado a extensão geográfica que a gente tem e as formas que a gente poderia trabalhar reduzindo o custo, mas com a BR do Mar a gente já viu inúmeros problemas com relação à pobre, como é que vai aprovar, e aí o lobby vem, não sei o que, com projetos de ferrovia, a coisa deve acontecer do mesmo, do mesmo forma, então além de não ter um pensamento capaz de fazer um planejamento mais sólido de longo prazo, além de ter insegurança jurídica, além de tudo isso, a gente ainda tem um lobby contrário forte e que assim, não estou julgando a validade ou a invalidade do lobby, eu entendo que o Brasil se construiu muito baseado no transporte rodoviário e você tem toda uma massa de trabalhadores ali, empresários, trabalhadores, empresários, o que eu quero dizer, o cara que é dono do próprio caminhão, o pequeno, não grandes transportadores, mas você tem ali uma cacetada, MEI, microempresário individual, você tem uma cacetada de gente ali que depende daquele setor e que não pode simplesmente mudar do dia para a noite, eu entendo que isso exige um planejamento de transição de carreira, isso é discutível e não é bem assim e por aí vai, o ponto é que essa complicação toda faz com que a expansão daquela operação ali, baseada, além do que ela consegue operar bem hoje em dia, fique uma coisa complicada, então assim, dado a quantidade de desconto que a gente tem, em vários ativos, que estão em setores muito mais fáceis de atingir crescimento, muito mais fáceis de ser agressivos, o VIDE, Banco do Brasil, que num setor bem consolidado brasileiro, de instituições financeiras de grande porte, ainda assim conseguiu novamente quebrar um recorde e surpreender, eu não vejo porquê me alocar numa operação como a Rumo, que está um pouco mais travada por questões que infelizmente ou felizmente dependem de teoria dos jogos, com lobby, mais do que isso, toda a questão de ministério, de quem vai ser o próximo na frente daquilo, porque o Tarsísio, por exemplo, já vai largar agora porque vai concorrer a alguma coisa em São Paulo, certo? Então você começa a ter ali um embrólio, um emaranhado, que cada vez mais dificulta uma expansão mais agressiva da operação. Dado a quantidade de operações que eu tenho disponível, não tem porquê alocar ali. Eventualmente, num cenário mais estável, pode ser uma operação interessante, pode ser, e aí a gente vai para uma análise. Não vou queimar o tiro na análise antes, tirando outras operações que podem ser mais interessantes de analisar nesse momento, tá, Tima? Espero ter sido claro. Tima Marombeiro também, eventualmente, dê uma olhada no Insta dele, tá tenso, moleque.